Aí galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo moçada bonita, são 6h20 da manhã, tô aqui pela praia, muito gostoso, domingão bacana gente, vamos gente, vamos pular da cama, vamos saudar o sol de onde você estiver galerinha bonita, ó, vou virar a câmera aqui pra vocês verem como é que tá gostoso, tudo na praia, claro, já perceberam, ó, é paisagem aí atrás de mim, na faixa de areia galerinha bonita, olha aqui moçada, tá vendo, tô sem máscara gente, mas eu tô quase só, quase não tem ninguém, mas tá muito gostoso gente, são 6h20 mais ou menos da manhã, olha que bacana, pouca gente, mas vamos gente, vamos sair, tudo bem, vamos nos cuidar um pouco, vamos usar máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, mas ó, porém, vamos fazer um exercício, vamos, gente, um exercício logo de manhã cedo, isso aí faz um bem danado pra gente, moçada, faz um bem pro coração, pra nossa alma, pro nosso espírito, a nossa vida, a nossa vida, o nosso dia a dia, fica bem mais fácil galerinha bonita, fica bem mais fácil mesmo, isso que eu digo, eu adoro acordar amanhã cedo, acordo bem, feliz, porque todo santo dia é um recomeço na minha vida, toda minha meta, minha meta na minha vida, todo santo dia é um recomeço, moçada, se aconteceu alguma coisa, eu deixo pra trás, vou deixando, vou galgando a minha vida simples, eu sou uma pessoa simples, gosto de tudo e de todos, moçada, repito, se um dia você me encontrar na rua, você é inscrito ou não inscrito, é essa pessoa, de bem com a vida, ok? É isso mesmo, moçada, tô fazendo esse vídeo, vai ser um vídeo curto, mas esse domingão, vim fechar, vai, um vídeo curto pra fechar com a pessoa, ó, tem um monte de pessoas bonitas aqui na praia, ó, pessoas que eu falo assim, bonitas, pessoas que estão de bem com a vida, estão tentando recomeçar sua vida, coração aberto, mente aberta, gente, muito gostoso, gente, repetindo, praia grande, é grande mesmo, moçada, é uma praia plana, não tem pedra, não tem morro, tá vendo que lindo que é, praia grande, não tem morro nenhum, eu tô no canto do forte, onde tem o morro aqui, que tem o canto do forte, se chovar, mas não, é quase 30 quilômetros de praia, olha aqui, ó, eu tô mostrando aqui esse sentido da Manganguá, tá vendo? Nem sei se eu falei certo, é um nome esquisito indígena, não consigo falar, é um nome bonito, não é esquisito, é difícil pronunciar, ok? Ó, vou, vou, foi, foi 360, vou voltar pro mesmo ponto, ó, gente, olha que gostoso, ó, ali é um casal de chinês, amigo meu, correndo logo cedo, tá vendo? Gente bacana, a gente tem espaço pra todo mundo aqui, galera, pois é, galera, onde você estiver, no sítio, na fazenda, na casinha de sapê, vamos levantar, vamos gritar pro mundo, pro mundo, moçada bonita, que você gosta da vida, você gosta do vizinho, gosta de todo mundo, vamos sair dessa cama, vamos deixar esse travesseiro manchado, babado, galerinha bonita, e vamos gritar mesmo com a vida, que a vida é muito boa, simples e passa muito rápido, galerinha, ó, gente, 20 dias atrás eu tinha 20 anos, hoje eu vou fazer 55, mas tô bem, galerinha, tô galgando a minha vida, ok? Beijão pra todo mundo, todo mundo fica com Deus, na santa paz, tô junto, galerinha, com vocês, ok? Gente, eu não sei jogar palavras bonitas ao vento, não, as minhas palavras, eu não sou filósofo, não sou nada, eu gosto da vida, eu gosto do ser humano, ok? Beijão pra todo mundo, fica com Deus, galerinha.